Bem, gurias, com 62 anos foi quando morreu minha mãe e eu comecei a entrar em pânico, assim, porque eu não queria ter o mesmo final que ela, não queria ter o mesmo final que meu pai, assim, né? E casualmente, naquela época, eu mudei de ginecologista e ela disse, olha, cada quilinho a mais, mais próxima tu tá do câncer. E aqui ela disse, bem, aquilo é uma sentença de morte, então eu vou morrer de câncer, porque, assim, eu já tinha feito de tudo e nada adiantava. Eu já tinha feito tudo, que é dieta, já tinha feito dieta com endocrinologista, com médico, com nutricionista e tinha feito dieta da lua, contagem de pontos, contagem de calorias e, né? Emagrecia, até conseguia emagrecer e tudo voltava, né? E, assim, ó, eu já tinha perdido, eu já tinha, né, atirado a toalha lá, porque com 62 anos, bem, não tem mais como emagrecer, né? É a minha genética e eu não conseguia. Daí, quando ela me disse isso, ela me trouxe, assim, algumas coisas que eu tava fazendo errada, achando que tava fazendo certo, como, por exemplo, o uso de adoçante, como, por exemplo, o uso de alimentos integrais. E aí eu fui estudar, estudar fundo, né? Fiz o curso de medicina ayurvédica, comecei a estudar saúde integrativa, comecei a estudar e a fundo, assim, estudar o que que acontece cada tipo de alimento, nossas moléculas, né? Quais são os minerais que tu precisa pra que as tuas células funcionem bem. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a botar em prática, né? E, assim, ó, naturalmente, o ponteirinho da balança ali foi diminuindo e diminuindo, coisa que eu achava incrível, né? E, assim, dos 62, né? Antes dos 64, eu tinha emagrecido 12 quilos. Depois eu fui emagrecendo, mas, né, hoje eu tô com 16 quilos a menos do que eu tinha. Então, gurias, como é que foi esse processo? Simplesmente fazendo o que tem que ser feito. E dentro da medicina ayurvédica, que é uma medicina, assim, que tem mais de 7 mil anos, né? Uma das coisas que eu aprendi, assim, foi que existe, que nosso corpo tem a capacidade de autocura. Então, é uma medicina que busca em coisas naturais a saúde do nosso corpo e promover essa capacidade, né? Essa mágica que o nosso corpo tem de se autocurar. E foi o que aconteceu. E daí foi naturalmente. Eu fui desinflamando e a desinflamação, né? Foi naturalmente fazendo com que eu perdesse peso, tivesse uma energia como nunca tive antes e rejuvenesci, né? Não posso dizer, assim, é só botar minha foto com 60 anos, meu Deus do céu, eu tava uma velha, né? Tô muito melhor porque eu tô fazendo as coisas certas, né?